E aí, viventes! Que saudade que eu já estava de fazer este assado, ou seja, este grande assado. Uma grande novidade e também atendendo a muitos pedidos que vocês aí, meus seguidores, deixem nos comentários. Um churrasco de carne de animais da raça Nelore. Hoje eu trago esta peça aqui, grande, pode ver que ela é bem grande, bonita e vai dar aquele assado. E qual peça que é essa aqui, pessoal? Conhecida em muitos lugares do Brasil, como colchão mole ou também o colchão de dentro. É a parte que dá muitos bifes, bifes macios e saborosos também, bem grandes, né? Dá para fazer bife aqui de 100 gramas, 200, até de 400 gramas pelo tamanho dele. Mas como é que eu vou fazer este assado? Notem que o colchão mole tem esta parte aqui bem gorda. E aqui uma grande parte, né? Esse volume maior de carne, onde sai mais bifes. E aqui tem que tirar a gordura para fazer os bifes, porque normalmente as pessoas querem bifes dessa carne sem a gordura. Mas se a gordura está aqui, vamos usá-la para fazer aquele assado. Então, te convido a prestar bastante atenção no corte que eu vou fazer para fazer, meus amigos viventes, um baita assado com esta carne aqui, ó. A parte de trás, a parte da capa do colchão mole. Vamos lá, então. Vou virar a peça para começar a fazer o corte deste lado. Notem que ela está praticamente sem toalete, né? Sem aquela preparação. Uma das coisas que chega a ser engraçado é quando os clientes vão comprar este corte no açougue e não querem esta parte aqui. Não querem a parte do primeiro peso, porque o primeiro peso não dá bons bifes. Mas para o assado fica muito bom. Então, fazendo o primeiro corte no primeiro peso. Vamos lá, gente, ó. E eu vou indo. Quando atinge esta parte daqui e começa a separar a carne, então a faca trabalha exatamente na separação. E vai saindo o quê? A capa do colchão mole. E é esta que eu quero para o meu assado. A capa do colchão mole. Continuando, pessoal. Agora que eu já tirei aqui o primeiro peso, começou a colocar, então, a faca por baixo, ó. E cada corte vai me trazendo também um pouquinho do colchão, gente, ó. Olha que manta que vai ficar. Se liga no corte final que eu vou dar agora. Agora sim, pessoal. Olha aqui. Olha que manta de carne. Com muita gordura ainda. Com muita preparação. Vou acertar os lados. Olha, quase caiu. Gordura de um lado e carne do outro. Agora vamos guardar esta peça aqui e trabalhar esta. Então vou botar esta na refrigeração e vamos trabalhar esta aqui mais gordinha. E, pessoal, no passado, né, quando eu trabalhava lá no Balcão do Açougue, quando acabava o fraldão, a fraldinha e o vazio, que são os três cortes da mesma carne, mas lugares do Brasil são nomes diferentes, mas quando acabava este corte, nós fazíamos a capa de colchão e oferecíamos para os clientes. E era muito bem-vinda para os assados. Todos os clientes adoravam este corte. E é isso que eu trago para o assado de hoje. Agora, como eu disse para vocês antes, a preparação desta peça, da capa do colchão, que está muito bonita, né, gente? Olha que cor de carne. Não esqueçam, hein? Isso é um churrasco de carne de Nelore. Tanto que me pedem aí nos comentários. Então, muito parecida com um fraldão. Tiro aqui a rebarba para ficar fácil de trabalhar. Olha aqui, pessoal. Olha como está isso aqui. Olha aqui. Que coisa mais linda esta carne. Uma outra grande dica é aqui, ó. Essa parte, ó, ela está mais alta. Então, ela vai atrapalhar, meu assado. Então, o que eu vou fazer? Tirar aqui as partes que não podem ficar, porque senão não ajuda no assado, né? Eu te cebo aqui assar perdendo tempo. Então, tiro essas partezinhas que estão atrapalhando, né? E aqui, gente, ó, eu vou fazer uma dobrada. Eu vou cortar com a faca. Vou fazer ela assim, ó. Eu espicho, eu alargo o corte para ficar toda a carne parelha e ser bem fácil de assar. E pelezinha que não deve ficar aqui, que vai ajudar a enrijecer a carne, eu vou tirar ela toda. E aí sim, deixar só a parte boa para este assado. Olha como ficou também, grande, o espeto com a carne. E aí, viventes? Será que vai dar no bom assado? Pode apostar que sim! Em boi de primeira, não existe carne de segunda. Agora, espetar nesse espeto aqui maravilhoso de inox, que espeto bom tem que ser de inox, né, gente? E aí vamos lá! Na parte de cima, como é que a gente faz isso? Primeiro a gente estica, estica toda a carne, ó. Para medir aonde vai o espeto. Estou vendo que ele tem que, ó... Para a carne não cair para um lado, não cair para o outro. E eu estou usando o espeto duplo, tá? Então começo a espetar. Começando a espetar e... Sempre medindo, sempre medindo bem no meio da carne. Vamos de novo agora para cá. Saiu mais um pedaço lá. Voltamos com o espeto e... Saindo de novo. Sempre medindo no meio do corte. Para cada vez mais ele ficar bem espetado, né, pessoal? O churrasco de espeto, para muitas pessoas, ele é um churrasco mais difícil. Gente, não é mais difícil nada. O que tem que fazer realmente é aqui, ó. Nesse momento, o colocar a carne no espeto é praticamente um dos pontos mais importantes do assado de espeto. Saber espetar bem é churrasco bom garantido. Finalizando agora a parte de colocar a carne no espeto. Deixo um espaço, porque tem lá no fundo da churrasqueira, que eu já mais ou menos já conheço. E agora puxo a carne para cá. Não há problema nenhum que o corte fique meio sanfonado assim, tá? É até bom. Ele até ajuda no assado. Olha aqui, pessoal. Essa peça aqui tem, aqui no espeto, uns 3 quilos de carne. Então, tem que ser um espeto forte, tá? Para dar a durabilidade, não entortar, não cair. E na hora de servir, fica fácil para tirar também. Então agora é sal. Aquela brasa que já está pronta, já me esperando. Que agora eu vou medir a caloria, vou colocar a carne lá e vou mostrar para vocês o poder de brasa e aroma que dá esta lenha que eu estou usando. Fui lá buscar o sal triturado, que dá um gosto a mais no assado. Ele não é um sal nem totalmente grosso e nem fino. Ele é triturado, ele é quebrado. E é muito bom, né, gente? Então, vamos lá, vamos salgar essa peça aqui que está louca para ir já para a churrasqueira. Eu já fui ali, já botei a mão, já medi a caloria, está nos 5 segundos. Então é aquilo, né? É salgar e colocar para assar esta maravilha de capa de colchão mole. Caloria boa, fogo bom e sabor. Aroma que vai sair aquela caloria e pegar na carne. Porque eu estou usando, gente, lenha daquela árvore frutífera que produz as maçãs, a lenha de macieira. Isso dá um sabor no assado, gente. E também o pessoal que usa os pit smokers dá muito bom um sabor de defumado nas carnes. Mas aqui ainda é na churrasqueira. Então vamos lá, gente, vamos lá que não podemos mais perder tempo. Diferente de dias frios, hoje está um dia mais quente. Então, pessoal, passou apenas 25 minutos. E nesses 25 minutos, a primeira parte da capa de colchão, que não é a parte da gordura, que a gordura está para cima. Quem notou, notou. Vira o que eu coloquei no começo, ela é a gordura para cima, né? Então a parte de baixo já está pronta. E agora está na hora da primeira virada. Mas não esqueçam, o grande detalhe agora é nessa virada que a carne fica com a gordura para baixo. Por que eu falo isso, pessoal? Porque a gordura para baixo, com a mesma caloria dos 5 segundos, que é o que eu estou cuidando bastante, com lenha boa, né? Vai começar a pingar muito. Pingou a gordura na brasa, levanta a labareda. E esse é o grande, ó, olho. Olho no fogo, olho na brasa, olho na carne, para não queimar de forma alguma. Vamos ver se a caloria ainda está boa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 queimando a mão. Então quer dizer que está ainda no ponto, né? É aquela coisa, né, pessoal? Bota a lenha para lá, bota a lenha para cá, puxa a caloria. E churrasqueiras abertas como essa, a gente tem um grande segredo. Lá no fundo, sempre a caloria é mais forte. Mas pega o puxador de brasas e puxa a brasa mais para a parede aqui, ó. E aí a caloria fica aparelha daqui até o final. Essa é uma das maiores dicas para o assado assar completo, todo ele. Se não, assa lá na ponta e aqui fica cru. Não esquece, hein, vivente? Tu tá ligado, né? Que assou um lado 25 minutos, assou o lado da gordura mais 25 minutos. E agora aquela técnica, a técnica de finalização do assado. Aqui, assa agora um pouquinho desse lado. A olho, aqui não tem minutos agora. Agora é a olho, né? Assei esse lado, assei o outro. E aí é só entregar o assado. Pessoal, antes de servir este assado que está ficando incrível, tenho um recado para vocês. Ou seja, um pedido. Muitos me pedem nos comentários, Bolinha, me mostra mais cenas dos bastidores, das gravações, dos sorteios, também do dia a dia e principalmente a minha agenda de cursos, apresentações e eventos. Então te peço, vivente, me segue lá no Instagram, arroba Marcelo Bolinha Carnes, para te ficar por dentro de tudo. E é claro, não perder nada, que agora eu vou servir este baita assado. Olha isso, vivente! Capa de colchão mole! E agora, aquela fatia de fora a fora, bem generosa. Faca tem que estar pronta, né? Olha isso, vivente! Olha isso! Capa de colchão, bem molhadinha. E esse corte, ele tem uma coisa muito boa. A parte mais grossa realmente ficou mais mal passada por dentro e aqui um pouquinho mais passada. Mas não pode ser de forma alguma mais que isso, senão realmente vai ficar seca, né? E aí não vai ficar boa. Então, muitas pessoas não gostam de carne ao ponto, mas muitas gostam. Isso aqui é bom passar em família, né? Porque tu consegue atingir dois pontos. Mal passado e ao ponto. Então, pessoal, gostaram? Essa é a capa de colchão mole de Nelore. Tanto que vocês me pediram aí, que eu trouxe este assado para o canal. Então, agora eu vou experimentar um baita pedaço, um pedaço bem bom aqui. Para ver se realmente, além do cheiro, gente. Agora eu quero saber se este corte também tem o sabor daquele aroma da brasa queimando da lenha de macieira. Agora sim, vamos lá! Que grande dica para quem gosta de churrascos saborizados. Gente, esta carne está com sabor... Tem que experimentar. Tem que fazer um churrasco com lenha de árvores frutíferas, gente. E esta carne aqui de Nelore também está com um sabor maravilhoso. Hum! Que coisa boa! Então, viventes, deixo com vocês este assado que ficou maravilhoso de capa de colchão mole de Nelore. Bolinha, faz um churrasco com uma carne de Nelore. Está aqui, ó, vivente. Bom e bonito e muito saboroso. Porque aqui, ó, no canal Marcelo Bolinha Carnes, você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente. Até o próximo vídeo, que é no sábado que vem. Não perde, hein, que está cada dia, cada semana, cada mês, um melhor que o outro. Um abraço do gaúcho e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri